Quer um lugar seguro e barato para comprar coins? É na FIFA Coins Comprar. Você vem aqui no canto do site, clica na plataforma que você quer, escolhe o quanto de coins você quer e aqui vai aparecer uma caixa para você escrever. Você escreve Milk e você ganhará 8% de desconto na hora da... Quer um lugar... E aí, pessoal? Beleza? Quem fala é o GlamicCapt do canal Pior Gamer do Mundo. Galera, seguinte, estamos aqui no nosso Ultimate Team da zoeira, pessoal. E de antemão já conto com aquele seu like, aquele seu like delicioso, moleque. E, pessoal, seguinte, vocês estão vendo que a gente continua aí com 114.000 coins. Vocês pediram para eu pegar o Neymar, galera. Só que o Neymar, galera, o Neymar custa lá em torno de 250.000 coins, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui o Neymar, ó. Quer ver? Está aqui o Neymar, olha só. Vou pegar aqui e ele custa 200 e poucos mil coins, olha só. 228, 220. É 220, no mínimo, ali, o preço do Neymar, galera. A gente está recém com 114. O que eu posso fazer, galera? Eu vou esperar mais um vídeo de sexta-feira. Eu vou ver se o pessoal aí da FIFA Coins comprar vai me enviar mais coins. Caso vocês comprem aí embaixo, eu tenho a chance de ganhar mais coins. Então, está aí o link na descrição. Dá uma entrada lá. E beleza, galera. Vamos ver se eu vou receber algumas coins aí até sexta-feira. Tranquilo, pessoal? Então, no vídeo de hoje, vamos jogar três partidas para nos manter na primeira divisão, galera. Vocês pediram para eu deixar o Benzema de reserva e deixar o Titialito de titular, galera. Então, eu vou deixar o Titialito de titular nessa partida. Mas, eu acho que não vai ser para sempre, porque eu paguei muito caro no Benzema, galera. E eu tenho que pegar o estilo de jogo dele, tranquilo? Vamos que vamos para mais uma partida, pessoal. Para a primeira partida, na verdade. Estamos aqui, pessoal. Adversário encontrado. Vamos que vamos para a partida. Vamos ver como é que vai ser o time dele, galera. Como será o time desse adversário, cara? Vamos ver. É um time francês, pelo visto. Cavani, Lavez. Cavani, Lavez. Olha só o Lucas, Davi Luiz. O Sirigu no gol, galera. Goleiro ali, o Sirigu. E, pelo visto, ali, o Matuidi também. Tem o zagueiro do Mônaco ali também. Caramba, galera. É um time bem montado, né, pessoal? É um time bem eficiente aí da equipe deles, galera. Vamos que vamos para a primeira partida. Jogando em casa aqui no Santiago Bernabeu. Está aí o pior gamer do mundo versus Ferguson FC. E vamos lá. Rola a bola. Valendo o primeiro jogo do time em time hoje, galera. A gente precisa, pelo menos, empatar, galera. Para não cair aí para a terceira divisão. A gente está na segunda, né? E olha a falta que o Juiz já me deu no início do jogo. Não aconteceu nada. Olha só o Ticharito. Ficou de cara para o gol. Encheu o pé. Botou a bola lá no arquibancado. Ô, Ticharito, Hernandes. Não é assim que se faz, meu amigo. Olha só o Lucas para a equipe dele. Driblou todo mundo. Ficou de cara para o gol. Iker Cacidias. Não, na verdade, a bola nem bateu no Cacidias. Foi direto para a linha de fundo. É tiro de meta para a nossa equipe. Grande lance da equipe deles, hein? Olha o Ticharito. Bola para o Pedro. Olha o Pedro. Grande jogada. Vai entrando na grande área. Está pintando o lance perigoso. Lá vem o Pedro. Olha só. Botou na área. O cruzamento. O Ticharito afasta a zaga. Vai, Gessé. Vai, Gessé. Sobe de cabeça o Ticharito. Dominou. Jingou. Bateu em cima do marcador. Afasta. Lá vem o cruzamento. Daniel Alves. Pode cruzar na área. Bola cruzada na área. Subiu de cabeça. Sirigo. Faz grande defesa e salva a equipe deles. E a bola voltou. Olha o Kedira, hein, galera. O Kedira para chutar de longe é um perigo. Chutei mal agora por cima do gol. Olha o Lavetes ficando de cara para o gol. Bateu na trave. A bola voltou. Olha o Lucas. O lance. O juiz vai dar pênalti. Olha só o que aconteceu. Tira daí, Mezaga. Tira daí. Olha a confusão. E a bola vai ficar com o Pedro agora. O juiz deu o quê? O que aconteceu? O impedido. Meu Deus. Mas que impedimento atrasado, juizão. Olha o Gessé Rodrigues. E invadindo a grande área Gessé. Ficou de cara para o gol. Bateu. Sirigo. Faz grande defesa e salva a equipe deles. E Pitos cantei bem na parte que eu gosto. Desse lado aqui, galera. Daniel Alves. Cruzamento feito. Vai, Pepe. Vai, Pepe. Sirigo. Sai do gol e faz grande defesa. Olha o Delofel. Fazendo o grande lance para a nossa equipe. Delofel na briga pela bola. Ficou com ela. Fazendo o grande jogado do Delofel. Driblou para lá e para cá. Grande lance. Está pitando o Wattafuuk. O Wattafuuk. Gol. Delofel. Humilhou com a zaga adversária. Destruiu com a zaga adversária Delofel. Botou no canto do goleiro Sirigo. Aberto. Placar. Um para o pior gamer do mundo. Zero para a equipe do Forgas. Alguma coisa assim. Está aí o Sirigo triste da vida. Olha a jogada rápida. Está pitando o lance perigoso. Gessé para o Ticharito. Mata no peito. Ticharito driblou. Marcador. É só fazer. Feito. Gol. Ticharito é grande. Foi na conta. Foi na rede. Foi no gol. Um minuto. Ticharito voltando. Aí para a titularidade. Matou. Tirou do adversário. Ficou de cara para o gol. Também o goleiro abriu todo o canto. O meu goleiro. Olha lá o goleiro. Nem viu o canto. O Ticharito encheu o pé. E marcou o gol para a nossa equipe pessoal. Vamos lá. Vai terminar o primeiro tempo de jogo. De por enquanto 2x0 para o nosso time. Ai não. Pode tomar agora né. Isso Pepe. Perfeito no bote. Ih que é dira. Isso. Fecha masqueira. Boa. Tem que tirar daí. Olha o perigo lá. Casete. Ele é perigoso. Encheu o pé. Botou para fora. É escanteio para a equipe deles galera. No finalzinho do primeiro tempo. Está aí o Pepe que salvou a nossa equipe. E vem bola na área. Pode pintar o lance perigoso. Olha só o cruzamento feito. Sai do gol Cacidias. Opa. Meu Deus do céu. O cara deu um pega no Cacidias ali. Espetacular. Vamos dar uma bica aqui para acabar o primeiro tempo de jogo. Vamos lá Juiz. Termina o primeiro tempo. É o Juiz não terminou. Filha da mãe Juiz. Por que não terminou o primeiro tempo? Meu Deus do céu. E aí o Marcelo recupera. A bola volta. E agora sim. Termina a primeira etapa de jogo. De por enquanto 2x0 para a nossa equipe galera. Vamos fazer umas mudanças aqui. Vamos dar uma chance para o Benzema galera. Eu paguei muito caro para ele ficar na reserva por enquanto. Vamos botar o Lucas aqui. E vamos botar o Hulk também para jogar pessoal. Não. Na verdade eu vou botar o meio campo. Vamos dar uma chance aqui para o Ronaldinho galera. Para jogar no lugar do... Ah. Botar no lugar do Kedira. Para não perder o ritmo. Beleza. Deixa o Ronaldinho ali. Vamos lá galera. Vai rolar a bola no segundo tempo de jogo. Por enquanto 2x0. Está aí o banco de reservas da nossa equipe e alguns torcedores. Vai rolar a bola. Rola a bola. Valendo o segundo tempo de por enquanto 2 para a nossa equipe. Zero para a equipe adversária. E ele sempre faz essa jogada de sair correndo. É perigoso esse lance. Olha aí. Olha o Marcelo tem que tirar daí. Marcelo deu o bote. A bola voltou. Não puxa Marcelo. Isso. Só cerca e tira de lá. Vem para a bola Cavani. Partiu Cavani. É batida. Essa bola passa perto do gol do goleiro. Vai para a linha de fundo. Ô Cavani. Não me assusta assim moleque. Olha só a jogada. da GC. Cruzamento para Benzema. De cabeça. Essa bola vai para fora. Que subida do carinho Benzema, hein galera. Podia pintar um lance perigoso. Benzema fez grande cabeçada agora, hein. Olha só a falha da zaga. Boba feito. Gol. Pedro. E hashtag viadão. Para ele a comemoração do viado. A gazela voadora. Pedro. Põe na conta. Põe na rede. 3 a 0. Olha o carinho Benzema. Olha o carinho Benzema. Para fazer um Wattahawk. Olha aqui o Wattahawk. Wattahawk. Gol. O carinho Benzema. Bebe, bebe, bebe. Bezemito. Virando a cara, galera. Olha aí, pessoal. O que está o tão mal dele? Tadinho do rapaz. Eu também falo mal às vezes. Mas apesar disso, eu sou um grande fã. Porque eu jogo com o Real Madrid, né, galera. Só que ele estava jogando muito mal na nossa equipe. Agora ele mostrou um pouco do Benzema. Que joga no Real Madrid, né, galera. Um pouquinho. Mas vamos dar aí. Vamos dando chance para ele, pessoal. Olha o Cavani. A batida para o gol. O Cassidy assistica todo. Dá um tapinha na bola. E salva a nossa equipe de levar um provável golaço de falta ali do Cavani, pessoal. E pintou o escanteio. E a bola vai ser cruzada na área. Dá para tirar a Pepe. Tira de lá o Pepe. Olha a bola cruzada. Olha a bola cruzada. Ela vem. Bedimo, Bedimo. Ficou de cara para o gol. Encheu o pé. Que golaço. Gol. O Bedimo. Belo gol da equipe adversária. Meu Deus. Ele botou no ângulo do goleiro Cassidy. O Cassidy ainda voou, mas não foi o suficiente, né, pessoal. Estava impossível de fazer a defesa. Grande gol da equipe deles. Vamos conferir uma no replay o que aconteceu. Vamos ver. O Bedimo tirou do Ronaldinho. Encheu o pé e botou no ângulo. O golaço. Estamos aqui, pessoal. O juiz já pode terminar o jogo. E termina a partida, pessoal. Vitória da nossa equipe. Aí por 4x1. Grande jogo. Grande partida. E agora fiquei na dúvida, galera. Se eu deixo o Benzema titular ou não, pessoal. Gostei muito do futebol dele. Eu sei que vocês estão aí na bronca com o Benzema. Vocês querem que eu deixe o Ticharito, galera. Mas eu acho que eu vou deixar o Benzema, sim. Porque vou seguir os meus instintos, pessoal. E essa vitória foi muito importante para a nossa equipe. Pois manteve a gente na segunda divisão, né, galera. Então, isso é muito importante para a gente conseguir se manter na segunda divisão. Ainda ganhamos 7 mil e poucas coins. 8 mil coins, na verdade. E a gente se mantém aí na segunda divisão da Ultimate Team, pessoal. Primeira divisão que a gente não consegue subir. Infelizmente, galera, eu tinha mais um jogo e tinha mais um. Só que eu perdi um jogo por conexão. Se eu tivesse vencido esse jogo por conexão, eu teria a chance aí de precisar só de um empate para subir para a primeira divisão. Mas aí acontece, né, galera. Morar no Brasil é complicado demais, galera. Então tá, deixa aí esses 122 mil coins. Vamos ver se eu consigo receber as coins do patrocinador. Se eu receber, a gente pega o Neymar no vídeo que vem, galera. Olha só, pegar o Neymar, cara. Eu nunca imaginei trazer o Neymar para a nossa equipe. Beleza, pessoal? Deixa eu descansar o Benzema que está cansado aqui. Deixa eu usar consumível nele. Porque daí jogar cansado, ninguém joga bem, né? Beleza, tranquilo. Benzema. Beleza, fechou, pessoal. Vamos agora avançar aí, galera, para a próxima partida. Olha só, galera. Achamos o adversário chamado Zika da Zueira. Olha o nome do rapaz, meu Deus do céu. Zika da Zueira. Esse deve assistir o nosso canal, pessoal. Deve assistir o canal. Não é possível para ter um nome fera desses. E vamos ver o time dele. Joga Neymito, deve ter o Neymar, então. É, não. É, o cara parece que tem o sonho de ter o Neymar, talvez, né? Porque ele tem esse nome aí no time. É um time aí da liga italiana, claramente. Tem um goleiro ali que é o Sirigo, que é da liga francesa, né, galera? Que não combina, mas é um grande goleiro. E beleza, pessoal. Vamos que vamos para mais uma partida contra o Zika da Zueira SL versus o pior gamer do mundo na Donbass Arena. Vamos que vamos para a partida aqui pela segunda divisão. Começando de novo a segunda divisão rumo à primeira dessa vez. Espero que dê tudo certo, galera. Vamos lá, vai rolar a bola. Vai começar o jogo. Rola a bola valendo a partida aqui entre o pior gamer do mundo e o Zika da Zueira. Olha o Pepe. Lançamento. Karim Benzema. Vai ficando de cara para o gol. Benzema vai fazer o gol. Atirou o Sirigo. Fez defesa. Grande defesa do goleiro Sirigo. E olha o cruzamento feito na área. Pepe vai subir de cabeça. Bola afastada. E tira de lá. A bola voltou. Mete para o gol, Marcelo. Mete para o gol, Marcelo. Nossa, a bola passa por cima do goleiro. Olha o Marcelo. Bola enfiada para o Pedro. Lá vem o Pedro. Partiu em velocidade. Pedro invadiu a grande área. Pode cruzar nela. Voltou para o Benzema. Na trave. Voltou. Afasta a zaga de lá. Olha o Karim Benzema subindo no terceiro andar. E cabeceando, mas infelizmente, na trave, pessoal. Olha só o azar da nossa equipe. O cara ficou de cara para o gol. Gol, Mertens. Galera, galera. O cara deu uma cabeçada. Olha lá. Passou por todo mundo. Meu Deus do céu. A zaga ratiou demais agora no lance. A bola foi para o fundo da rede. Golaço da equipe deles. Golaço não, né, galera. Gol cagado da equipe deles. Mas está 1x0 agora. Olha a jogada rápida. Pedro para o Benzema. Lá vem o Benzema trazendo a bola para a nossa equipe. Vai fazer o gol. Encheu o pé. Golaço. Gol. Benzema. Está lá, meninada. Dessa vez, não quis saber encher o pé. Ele botou no ângulo do goleiro. Pelo gol de carinho, Benzema. Terminou a primeira etapa de jogo, galera. Vamos avançar aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer, pessoal. Vamos colocar aqui o Lucas no lugar do Delofre, que não está jogando muito bem. Vamos colocar o Benzema aqui no lugar do Isco. E é isso, galera. E o Ronaldinho aqui no lugar do... Não, deixa assim. Beleza, galera. Eu acho que eu vou deixar assim para o segundo tempo. Vamos botar o... Ah, não deu tempo. Beleza, galera. Vamos deixar assim o time para o segundo tempo. Rola a bola. Valendo aí o segundo tempo de jogo de, por enquanto, 1x1, pessoal. Olha só a chance. Benzema! Minha nossa senhora! Encheu o pé. O goleiro deles fez grande defesa. Agora o Sirigo e a bola cruzada na área. Olha só o cruzamento feito. A bola sobrou o Credira. Ele bate muito bem de longe. Soltou o goleiro. Vai Benzema! Feito. Ander o Lofre. Gol! Gol! Impedido! Estava esperando o impedimento, galera. Por isso que eu fiquei meio assim para soltar o grito de gol. E estava impedido, realmente. Olha o lance rápido. Lá vem o Delofre. Grande jogada, Delofre. Invadiu a grande área. Pode tocar atrás para o Benzema. É só fazer. Feito! Gol! Karim Benzema! Estou falando para vocês que o Milton está voltando. Se bem que até o Cassidy fazia essa, né, galera? O mais importante é o artilheiro fazer gol, né? Olha só o gol aí do Karim Benzema. Na tela lá para vocês. 2x1 agora. Galera, vamos fazer umas trocas aqui. Os meus jogadores não trocaram. Não sei porquê. Vamos botar o Benay e o Ronaldinho para jogar. E vamos colocar o Lucas também no lugar do Delofre, pessoal. Para ver se dá uma melhora aí na nossa equipe. Porque eles estão um pouco cansados. Então é melhor a gente descansar eles um pouquinho. Até porque a gente vai precisar dos mesmos jogadores para a próxima partida, né, pessoal? Então vamos aqui construir a jogada. Aqui é Dira. Tocou rápido. Benzema sai do gol. Goleiro. E dá uma bica para frente. Olha o Hulk. Grande jogada para o Lucas. Lá vem o Lucas trazendo a equipe para o ataque. Ele é perigoso. Invadiu a grande área o Lucas. Cruzou. Olha lá. É só fazer. Ele perdeu. Pedro. A bola voltou para o Hulk. Ele bateu bem de longe. Soltou a bomba. Bateu fraquinho na bola o Hulk. E eu botei o Hulk errado no time, hein, galera? Que cagada, meu. Olha só. Grande lance. Hulk para o Benzema. Devolveu no Hulk. Enche o pé. Hulkão. A bomba. Sirigo fez grande defesa. O jogo está bom. O jogo está pegado. O Hulk entrou bem mesmo na posição errada. Olha a defesaça do Sirigo, né, galera? E olha o prezamento. Daniel Alves botando na boca do gol. Olha só o Hulk. Subiu de cabeça. A bola sobra para o Pepe. Vai encher o pé. Tira a zaga. Olha o Pepe. Ficou com ela. Rolou atrás. Grande jogada. Olha o Hulk. Deixar puxar para a esquerda é perigo. A bola voltou. Olha a bomba de longe. O desvio. Sirigo tomou um susto. Olha o Daniel Alves para o Hulk. Está impedido. Não estava impedido. Não estava. Não estava. Feito. Gol. Hulk. Parece que o Hulk saiu de trás, galera. Achei que o Hulk estava lá na frente. E simplesmente achei que estava impedido. Deu tudo certo. Olha só. Olha lá. O Hulk dominou. O Sirigo saiu que nem um louco. E o Hulk ficou de cara para o gol e marcou o gol. Não entendi, galera. Achei mesmo que estava impedido, pessoal. Olha o que tira. A bola aberta. Olha o Lucas para o Benzema. Deu uma forçada extrema agora. Mas o Benzema ficou com ela. Lá vem o Benzema com a bola dominada. Cortou o marcador, Benzema. Cortou mais um. Olha só o gol do Benzema. Feito. Carim Benzema. Deixou dois marcadores com a bunda no chão. E botou na rede, galera. É o Benzema, galera. Estou falando para vocês. Só tinha que ter paciência com o garoto. Só tinha que ter paciência com o garoto. Benzema é o nome da fera. 4 a 1. E termina o jogo, pessoal. Vitória da nossa equipe. 4 a 1. Está aí o mito. Benzema. Foi o melhor em campo. Jogou muito, pessoal. Jogou muita bola o Benzema. Muita bola mesmo. Babei no futebol do Benzema agora, pessoal. E vamos avançar agora. Está aí o Sirigo. Triste da vida, né, galera? Tem que estar triste mesmo, porque o jogo foi muito a favor da nossa equipe e contra a equipe deles, né? Vamos aqui ver as notas do jogo. Aí o melhor em campo é o Benzema. Nota 9.7. Ô, Benzema mitando, hein? É o mito. Está aí, galera. Mais algumas coisas para a nossa equipe. Vamos avançar agora, pessoal. Os primeiros 3 pontinhos da Divisão 2. Novamente jogando a Divisão 2. Dessa vez, tomara que a gente consiga subir para a primeira, né, galera? É o nosso maior foco. É o nosso maior objetivo, pessoal. Vamos jogar mais uma partida aqui. A última do vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a escalação. O Mascherano está meio cansado. Ih, tem jogadores muito cansados. Deixa eu comprar um treino de elenco aqui. O treino de elenco é aquele treino que todo mundo descansa junto, entendeu, pessoal? É bem bom isso aqui, porque daí tu descansa todo o teu time. Não precisa se preocupar com isso. Está aqui preparo físico, qualidade de ouro. Máximo de compra até... Acho que até 1.500, né, galera? É meio caro isso aqui. Ah, esses aqui são baratinhos até. Então, quanto será que é o do treino de elenco inteiro? Acho que há umas 1.000 coins, galera, para treinar o elenco inteiro. Está aqui, ó. 950. 900. Então, vamos diminuir um pouquinho aqui para 850. Será que tem? Tem uns aqui, galera. Então, vamos pegar esses aqui de 850. Ok, vamos comprar 3 aqui, que daí a gente já descansa o nosso elenco de uma vez. Sem precisar ficar toda hora vindo aqui. 3? Não, vamos pegar... Já pegaram esse aqui. Vamos ver se esse aqui vai dar para pegar. Já tinha inspirado. Beleza. Vamos lá no outro, então. Aqui vai dar para comprar tranquilo. Beleza, pessoal? Vamos pegar aqui bastante, que daí eu não preciso ficar toda hora aqui descansando o elenco. Beleza? Descansado. Vamos guardar todos os itens restantes no clube, tranquilo. E agora vai dar para descansar toda a galera geral toda ali descansada para a próxima partida. Vamos em temporada online. Vamos vir aqui no elenco e botar o descanso agora. Vamos... Ações do elenco. Editar essa escalação. Usar treino de time. E vamos colocar aqui o preparo físico para a equipe, galera. Olha, eu já tinha vários preparos físicos. Mil que burro demais, cara. Beleza. Vamos lá, então, para a próxima partida. Estamos aqui, pessoal, para mais um jogo. Vamos jogar aqui de vermelho. Beleza, aí ficou direitinho o uniforme. Tranquilo, pessoal. Vamos para a partida. Vamos dar uma olhada aí no time deles. Olha só. NB18, 82 de classificação. Vamos ver. Olha só, ele tem o Alex Sanches e o Walcott. Olha, galera, vai dar uma confusão isso aí para o nosso time, porque ele tem um time rápido no ataque. Então, é aquele tipo de jogador chato de jogar contra, porque time rápido é ruim de jogar contra. Tem o Shirley, tem o Fabregas, o Yaya Toure. E tem mais ali o goleiro DG, galera, do Manchester United. Nosso goleirão no moto carreira treinador. E rola a bola. Valendo aí o último, o terceiro e último jogo do vídeo de hoje, galera. E o Pedro é quem já vai puxando o contra-ataque. E a Toure fechou. A bola sobrou. Gessé, Benzema. Olha o Benzemito. Nossa senhora, bela recuperada da equipe deles. Olha o Benzema. Grande lance do carinho, Benzema. Olha só, vai entrando na grande área. Driblou o marcador. Vai botar no cantinho. DG e a fez milagre. A bola voltou para o Gessé. Cruzamento na área. Vai Benzema de cabeça. Tira a zaga. A bola voltou de novo. Olha o isco toque para Pedro. Puxou. Tirou da marcação o Pedro. Arrancou de novo. Tocou em cima. Benzema toca mais em cima. Isso, Gessé. Chega batendo para fazer o primeiro. Ele botou para fora. Espetacular. O gol perdido para o Gessé Rodrigues agora. Olha o Delon. Foi bola recuperada. O toque para Benzema de primeira. Deixou o Pedro na cara do gol. Só fazer. Feito. Gol. Gol. Para o pior gamer do mundo. Põe na conta. Põe na rede. Põe no gol. Olha só o chute. Olha o chute dele, galera. Olha que chute de biquinho. De biquinho. Tipo o Ronaldo Fenômeno, né, galera? Alá Ronaldo Fenômeno. Sou saudade de 2002, galera. Saudade de 2002. Olha só a bomba. Gol. Alexis Sanchez. Põe na conta. Põe na rede. Marca para a equipe deles. Bela jogada. E o gol do Alexis Sanchez. E o Pedro tenta responder na velocidade. Pedro vai fazer o atafogo. O que é o DG? Meu amigo do céu. Que bomba que o Pedro soltou agora. Mas o DG fez grande defesa. E a bola cruzada na área. Para pintar a cabeceira. Sobrou o Pepe. Olha só. Só fazia Delof. Pegou no zagueiro. Escanteio de novo. Cara, foi tão complicado o lance. Que eu não consegui nem narrar direito, galera. E vem Daniel Alves para o cruzamento. Bola cruzada de novo na área. Benzema brigou por ela. Sobrou o Agência Rodrigues. A bomba. Bola desviada. O goleiro está no chão. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Está lá. Está lá. Está lá. Brilha. 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 Gol. Gol. Pelo visto é o jogo dele, galera. Quando acontece um lance desse é porque é o jogo do cara. E Pedro foi o nome da fera. Subiu de cabeça o suficiente para atirar de De Gea e marcar seu segundo gol no jogo. Olha o Karim Benzema fazendo grande jogada. Daí Benzema. De Gea. Esse é o atacante diferenciado, né, galera? Olha o toque que o Karim Benzema deu. Meu Deus. Quase encobriu o De Gea. Ia pintando um golaço na tela do canal Pior Gamer do Mundo. E olha só. Lá vem bola na área. Pedro. Gol. É dele. É dele. O jogo é todinho dele, senhoras e senhores. O jogo é todinho dele. É de Pedro. Mais um dele. Ele fez um gol de peito? Não, foi de cabeça mesmo. Caramba, galera. 3x1. Pedro é o nome dele. Olha o Benzema. Ah, daí a bomba botou pra fora. Buscou o ângulo agora. Buscou o canto, na verdade, o Benzema. Só que foi muito forte. E olha o goleiro rateando a chance. Olha o Delofio. Fez jogada. Cruzou na área. Pra Karim Benzema. Moleque, eu não acredito. Eu não acredito. Que o Wattafunk ia pintando agora. Olha a equipe dele. Ficou de cara pro gol. É só fazer o gol. Ficou livre pra fora. Perde as chances Alex Sanches agora. Deu até uma rimada. E termina a primeira etapa de jogo, galera. Por enquanto, 3x1 pra nossa equipe. Vamos mudar aqui, pessoal. Vamos dar uma chance aqui pro Hulk. Vamos colocar o Lucas também. E colocar também o Ronaldinho, galera. Vamos botar o Ronaldinho, porque o Ronaldinho dribla bem. Gosta do estilo do jogo do Ronaldinho. Pra ele fazer uns Wattafunk monstro aí pra nossa equipe, galera. Infelizmente, o Ronaldinho na nossa equipe ainda não fez o Wattafunk, né, galera? Porque geralmente ele fica mais na reserva. Porque senão perde o entrosamento. Mas o Ronaldinho, eu me lembro lá do FIFA World Cup. Que saudade. Jogava muito e fazia muito o Wattafunk aí para nossa equipe. Que foi campeão mundial lá no FIFA World Cup. E vamos lá, galera. Vai rolar a bola no segundo tempo de jogo. Vamos ver quem é que vai trocar na equipe deles. Será que o cara saiu do jogo? Ai, cara. Não sai do jogo. Galera, acho que o cara desconectou da partida, pessoal. Ih, galera. Que estranho. Ai, não acredito que fui eu que perdi a conexão. Não, acho que ele caiu, galera. Acho que ele saiu do jogo, galera. Não vai dar pra testar. Não vai dar pra jogar agora o segundo tempo. O cara saiu do jogo. Não acredito nisso, galera. O cara saiu do jogo. Vamos esperar o resultado sair aí. Tá aí, pessoal. O cara realmente saiu do jogo. Melhor em campo foi o Pedro. Nota 8.4. Mais uma vitória pra nossa equipe. Estamos indo muito melhor. Começamos muito melhor do que na segunda divisão dessa temporada. Do que na outra, né, galera? Já estamos aí com seis pontinhos conquistados, pessoal. Vamos avançar aqui pra dar uma olhada no menu como é que ficou. Antes de acabar o vídeo. Vamos lá carregando o Ultimate Team. Pessoal, já conto com o like de vocês. Espero que vocês deixem o like porque dá muito trabalho gravar essa série. Mas eu gosto tanto, pessoal. Beleza? Deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo eu vou decidir o que eu vou fazer com esse dinheiro. Se eu pego o Rames, o Modric. Eu tô entre Rames, Modric. Ou esperar o Neymar, que se é a equipe lá de patrocínio, nos enviar as coisas, né, galera? Então peço pra vocês entrarem no link aí na descrição. Vê os preços deles. Comprarem que vocês vão ganhar aí as suas coisas. Beleza? E vamos lá, pessoal. Terminar o vídeo. Aquele abraço pra vocês, meus amigos. E... Falou! Fui! Fui!